Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco America Express The Platinum Car de metal até que enfim o Bradesco mexeu aí nos seus pontinhos e conseguiu então trazer pela primeira vez no Brasil o cartão America Express de metal pelo próprio Bradesco é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo vir para cá junto com a gente e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro e graças às dicas dele eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais que eu nem imaginava e o meu maior sonho era uma Max Green, achava impossível e aí com as dicas dele consegui, hoje tem o Green, o Gold, o TPC mas o Green foi o meu maior sonho então quero dizer para vocês que é possível que sigam as dicas dele que o cara é fera e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem e lembrando também que o livro do Leandro do canal Alta Renda está ficando pronto em breve vai estar na livraria para vocês darem força e comprarem também grande abraço a todo mundo, grande abraço Leandrão gente, o Bradesco fechou aí a parceria com os cartões America Express de metal tudo indica que o cartão fará parte do seu grupo aí de cartões seletos do America Express aqui na mesa eu trouxe para vocês alguns cartões do America Express que eu tenho que no caso o Travel America Express o Platinum Credit do America Express o American Express The Platinum Car o American Express Gold Card e o American Express Green Card Leandro, por que do lado do American Express Green tem um cartão do Priority Pass? porque o novo cartão do Bradesco American Express The Platinum Car de metal terá o cartão Priority Pass junto aí ao seu cartão de metal trazendo então mais benefícios em salas VIPs junto ao seu cartão todos os benefícios que o cartão Platinum Car tem o de metal também terá além de outros benefícios mais como por exemplo o Priority Pass no entanto o cartão America Express de metal do Bradesco não estará à disposição dos consultores nem mesmo para os clientes solicitarem pelo Bradesco esses clientes seletos do Bradesco no caso do Prime e do Private receberão convite de troca pelo cartão de metal sem nenhum custo segundo informações do banco então nós teremos aí o cartão de metal do American Express para um público seleto dos cartões Bradesco no caso será convidado pelo próprio banco para ter a troca do cartão de plástico no caso o de Platinum Car para o de Platinum Car de metal tá certo? outra possibilidade de ter o cartão de metal seria um investimento de 3 milhões para cima junto ao Bradesco seria uma possibilidade você ter o cartão de metal do Bradesco mas a informação que eu tenho também é que o Bradesco vai fazer as trocas convidar os clientes que forem selecionados para fazer a troca para o de metal sem nenhum custo a mais do que já tem com o seu cartão tá certo? vamos então aos benefícios do cartão para que vocês entendam um pouquinho o que vai chegar aí para o de Platinum Car de metal 2.2 pontos a cada 1 dólar gasto os pontos nunca expiram e eles são transferidos automaticamente para o programa Livelo acesso a várias salas VIPs vamos a elas então os clientes do América Express de Platinum Car de metal terá acesso também a sala VIP do Bradesco cartões lounges no aeroporto de Congonhas Guarulhos Santos Dumont no Rio de Janeiro Curitiba no Paraná a sala América Express em Guarulhos também no Terminal 3 acesso a salas parceiras Star Alliance Lounge em São Paulo Inframérica em Brasília e a sala Umbar Loud em Belo Horizonte também tem acesso pelas salas parceiras junto ao Bradesco tá ok? fora do Brasil o cliente do América Express de metal terá acesso a seguintes salas salas América Express Centurion Card aquele cartão preto do América Express de Titanium também o de Platinum Car terá acesso a sala Centurion tá certo? e com acesso ilimitado e gratuito a salas VIP junto ao cartão de Platinum Car tá ok? além também da sala Centurion Clube América Express Lounge também terá acesso a salas Sky Club e Air Space Lounge tá ok? junto aos aeroportos onde você vai encontrar estas salas tá certo? Platinum Travel Service terá acesso também status elite em programa de fidelidade tá ok? quem tem o cartão de Platinum Car recebe de graça e o convite para a categoria Gold no programa Hilton Honors e Melia Hero o cliente também terá acesso ao concierge seguro e assistências fine hotels and resorts passaporte de Platinum Car isso que eu acabei de falar pra vocês o cartão Platinum e o cartão de metal terá acesso a tudo isso que eu falei agora o cartão de metal entra com mais benefícios veja 3 pontos promocionais para cada dólar gasto no exterior até dezembro de 2021 ou seja é 2.2 pontos que nunca expiram e agora você usando o cartão de metal fora do Brasil você vai ganhar 3 pontos a cada dólar gasto fora do Brasil até dezembro deste ano tá certo? o programa Priority Pass é um programa onde o cliente recebe este cartão certo? e eu recebi uma informação referente ao cartão que ele tem um asterisco no seu contrato no entanto a possibilidade de ser ilimitado o acesso ao Priority Pass junto ao cartão de metal mais uma vez eu repito e digo existe um asterisco no contrato deste cartão que pode também reduzir exemplo para 10 acessos grátis ao Priority Pass no entanto essa afirmação ainda não está confirmada literalmente porque existe este asterisco no contrato e pode então mudar de ilimitado para 10 acessos grátis junto ao Priority Pass tá ok? bem o Bradesco Cartões o cartão de metal do Bradesco ele será enviado apenas para um grupo seleto de clientes escolhido a dedo pelo banco de novo eu repito não será possível solicitar o cartão pelos consultores independentes nem mesmo pelo seu gerente Prime no entanto eu recebi a informação que se você tiver 3 milhões investido no banco existirá a possibilidade de solicitar esse cartão também sobre essa uma VIP mais uma vez eu digo que poderá ser ilimitado o acesso ao Priority Pass como também poderá ter uma mudança para 10 acessos grátis junto ao Priority Pass além de todas essas salas VIPs que eu já acabei de falar que você terá acesso tá ok? vamos ver aquela nota que o diretor do Bradesco Cartões passou veja aí esta edição especial do The Platinum Car reforça o posicionamento do Bradesco em oferecer produtos robustos em propostas de valor e experiências diferenciadas no segmento de alta renda nosso objetivo com esta ação é surpreender nossos associados de maior relacionamento com uma proposta exclusiva conta Vinícius Fávaro diretor do Bradesco Cartões bem dentro da sala VIP da Star Alliance temos aí dois mockups de cartões um The Platinum Car sem o código do número de cartão que é o de metal e um outro preto Centurion do lado deste cartão que é o cartão The Platinum Car de metal do Bradesco do outro lado a gente enxerga esses cartões que também são do Bradesco e que também te dá acesso a sala VIP como a gente viu o cartão de Platinum de metal do lado desse cartão Centurion de metal tudo indica que o Bradesco deva trazer pra cá também o Centurion Card para os seus clientes do público de alta renda isso tudo quando o presidente de Santander anunciou que 2020 seria o ano dos cartões de alta renda do banco e trouxe para o Santander Brasil o cartão The Platinum de metal e o Centurion Car também junto ao grupo dos cartões do Santander e depois disso passaram-se alguns meses chega agora a nota que o Bradesco vai lançar então o seu cartão de metal para o público que será escolhido a dedo mais uma vez eu digo e repito nessa sala VIP da Star temos lá um cartão Centurion do lado desse cartão de metal do Bradesco tudo indica que o Bradesco deva trazer o cartão Centurion Card também para o seu público de alta renda eu não estou afirmando mas estamos tendo uma posição que pode acontecer é uma analogia que eu estou fazendo sobre o quebra-cabeça do Bradesco tá certo gente outras fontes também voltadas ligadas ao cartão do Bradesco que trabalham com os cartões do Bradesco também comentam que existe a possibilidade do Centurion estar chegando para o público do Bradesco mas como vocês viram aqui a nota o Bradesco não irá disponibilizar esse cartão de metal para qualquer cliente porque eles querem manter o nível desse cartão para um público seleto de alta renda do banco então dentro do público alta renda do banco existe essas categorias subsegmentação do Prime Top Tier que são clientes que tem investimentos de 1 milhão a 5 milhões com o banco Prime Invest que tem de 300 mil a 1 milhão e Prime renda mínima de 10 mil reais esses três subsegmentos do Prime que é o Top Tier que é o maior segmento do banco o Prime dentro do próprio Prime de 1 milhão a 5 milhões o Prime Invest de 300 a 1 milhão esse público estiver nesse perfil aí de Prime Invest e o Top Tier serão com certeza os primeiros a serem convidados para o cartão de metal do Bradesco com isso o Bradesco então mostra a sua força junto aos cartões do America Express e ainda dando aquele tapinha de pelica para aquelas pessoas que acharam que o Bradesco deixaria de trabalhar com o America Express isso mostra mais uma força do Bradesco com os seus cartões American Express e agora crescendo ainda a família dos cartões Amex no Brasil além do Bradesco o Santander também já está chegando dentro dos próximos dias os cartões de metal do Bradesco já começarão a ser trocados por convite junto à instituição tá certo? Leandro como que eu faço para solicitar então o cartão Platino Car que não seja de metal o cartão Platino esse daqui o DePlatino Car esse daqui basta você ter uma renda de 20 mil reais ou mais abrir uma conta no banco ou através dos consultores independentes e ainda anuidade de 1.400 reais que é parcelado junto à fatura do cartão e você também pode solicitar cartões adicionais também totalmente grátis junto ao cartão América Express de metal e também os cartões Platino Car tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dessa novidade junto aos cartões Bradesco Bradesco Cartões agora com o cartão América Express de Platino Car de metal vamos para os abraços então Anderson Carvalho meu amigo um grande abraço Tiago Valim um grande abraço meu irmão Caio Carvalho um grande abraço meu rei Alexandre de Oliveira Silva um grande abraço Rodrigo Mesquita um grande abraço meu irmão Osmar Santiago um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri